Oi amigo, oi amiga, aqui é Gê Santos. Bom, Gê Santos está com uma pessoa há muitos anos, na realidade eu era um bebê, não um bebezinho. Eu deveria ter 7 anos, 8 anos de idade, hoje estou com 40. Estou aqui com ele, o mestre Baixinho. E aí mestre, como é que está o senhor? Legal, legal, Gizinho, como é que está aí? Esse é um grande amigo meu, gente, muito conhecido, muito querido aqui na cidade, na nossa época. Amigo e aluno de capoeira. Amigo e aluno de capoeira. Mestre, é o seguinte, me lembro muito bem quando o senhor dava aula aqui na sua academia, era Eu Bahia. Eu Bahia. Lembra disso? Eu Bahia, isso. Vamos mandar um abraço para o mestre Macaco, ele fica lá no terreiro de Jesus, ali no Pelourinho, Salvador, vamos mandar um abraço para ele? Ô mestre Macaco, um abraço aí do mestre Bastinho, Academia Dois de Ouro, mestre grande aqui de São Paulo. E eu sou Eu Bahia, capoeirista também, legal. Parabéns. Você é um grande amigo meu, um grande aluno. É verdade, é verdade. Grande pessoa aqui da nossa cidade. Obrigado, graças a Deus. Continua sempre. É assim, muito obrigado mestre, Deus abençoe. Eu vou falar uma coisa rápida. Uma vez eu dava a sentar com o senhor, o senhor tinha uma mostatinha, e aí você me colocou de castigo. Eu tinha que fazer aquela armada, queijada e tal, que era um rebelde e o senhor pegava, e eu me lembro, me lembro, que o senhor tinha dado a... Mestre Macaco, eu me fastigava. O negócio aqui era na base do castigo. Para ter disciplina. Eu sempre ensinei a coisa boa, né mestre? Sempre, né? Verdade. Sempre coisa boa, e até hoje todo mundo lembra. E cada um que lembra de uma coisa, lembra com gratidão. É verdade. Né? Mestre, mestre é o seguinte, o senhor falou uma vez, eu tava bem pertinho, eu tava até a moto ali, o pessoal não tá vendo, mas tá vindo pra lá. E aí nós tava sentando ali, eu falei, mestre, será que você vai ficar velho? Sabe que o senhor... Poxa, você não pode ficar velho não. Eu falava isso direto, lembra? É, eu já tô velho, tá vendo, mas o esporte ajuda a gente, né? Olha como é que tá aí. Aí, ó, contando o mestre Macaco. Não dá muito não, mestre. Não, né? Só fica seu cabelo branco, normal. É normal. Fica com Deus, um abraço pro senhor. Amém. Obrigado por carinho. É verdadeiro, Deus te abençoe, viu? Amém, fico por Deus, que Deus te engrandece, cada vez mais. Obrigado. Você merece. Obrigado por chorar, porque você é um cara muito legal do bairro, né? Obrigado, senhor. Valeu.